Brincadeira de Bahia 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 E, bisouro, bisouro, bisouro mangacá, chamado potão Ele é um bale na baleada, a merda conseguindo se escapar Baleada em pé na praça, ninguém pode acreditar O fechito sou feitiço, o visouro foi derrotado Foi com a faca de bubu, terminou o seu negado Ei, visouro, ei, visouro, visouro manda a caixa, manda o portal Ei, visouro, ei, visouro, visouro manda a caixa, manda o portal Ei, visouro, ei, visouro, visouro manda a caixa, manda o portal Esse é o pato lá, tinha ajudado sempre que ele precisou Nas rodas onde jogava, nunca saiu o perdedor Mas foi contra a traição, e o fechito se quebrou Pegou numa emboscada, sua história terminou Ei, visouro, ei, visouro, visouro manda a caixa, manda o portal Ei, visouro, ei, visouro, visouro manda a caixa, manda o portal O capoeira morreu no mar, o dia se fez noite, salviou, xalá O capoeira morreu no mar, o dia se fez noite, salviou, xalá O capoeira morreu no mar, o capoeira morreu no mar, o dia se fez noite, salviou, xalá O capoeira morreu no mar, o dia se fez noite, salviou, xalá O capoeira morreu no mar, o dia se fez noite, salviou, xalá Ele fugiu de lá, foi o poste de majá, e tentou a sua sorte O ia é se jogando para o mar, foi livre como canto, aspirada a liberdade Livre de todo o sofrimento, essa vida de maldade Capoeira morreu no mar, o dia se fez nojo, salve o chalá Capoeira morreu no mar, o dia se fez nojo, salve o chalá Capoeira morreu no mar, o dia se fez nojo, salve o chalá Capoeira morreu no mar, o dia se fez nojo, salve o chalá E no corão, o negro ia chorando, era muito sofrimento ouvindo o tambor tocão Capoeira morreu no mar, o dia se fez nojo, salve o chalá Capoeira morreu no mar, o dia se fez nojo, salve o chalá Capoeira morreu no mar, o dia se fez nojo, salve o chalá Capoeira morreu no mar, o dia se fez nojo, salve o chalá Capoeira morreu no mar, o dia se fez nojo, salve o chalá Capoeira morreu no mar Oi, vem jogar Salmeiro, vem jogar Salmeiro Na roda da capoeira quero ver jogar Salmeiro Vem jogar Salmeiro, vem jogar Salmeiro É capoeira dia e noite, capoeira noite adeus Vem jogar Salmeiro, vem jogar Salmeiro Na roda da capoeira quero ver jogar Salmeiro Vem jogar Salmeiro, vem jogar Salmeiro Quando escuto ver em mal, prato logo meu lamento Vem jogar Salmeiro, vem jogar Salmeiro Essa roda é de uma puta, quero ver jogar Salmeiro Vem jogar Salmeiro, vem jogar Salmeiro Quero ver jogar Salmeiro Tem jogação bem, tem jogação bem Olha a balança na barra da saia Olha a poeira do chão Vai abrir a roda que agora o pau vai sumer Toma a tua mão, não vai sumar do laço, bebê Vai abrir a roda que agora o pau vai sumer Toma a tua mão, não vai sumar do laço, bebê Mas que tem, mas que tem, mas que tem sangue Que que eu não dou lá não, cara Vixe que o pau vai sumar do laço, bebê E grande a sua pavenda, o índice ao festeiro O amor é o seu peito, e não é o seu peito O seu alento é o peito de guerra E o amador, retornando o seu mundo